Esse vírus que chegou para ficar Agora é máscara e alquim gel que tem que usar Faz mais de um ano que temos que nos cuidar Distanciamento para não contaminar Eu me cuido, cuido, cuido para o vírus não ter vez Quero logo vacinar na minha vez Estou cansado de ir em casa só ficar Vendo Netflix e o iFood vai me engordar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Neste ano pra escola pude voltar Com meus amigos e colegas me encontrar Com os profs e as profs é bom demais A saudade que era grande ficou pra trás Na escola, 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 escola quero estar Trocar, trocar ideias, me divertir e estudar Estudar presencial que eu sempre quis Pois no online não me faz muito feliz Vamos, 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 vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Vamos, 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 vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Vamos, 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 vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Vamos, vamos, vamos nos cuidar Se vacinar usando máscara para o corona se mandar Se mandar, se mandar Se mandar, 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 Se mandar Se mandar, se mandar Se mandar Se mandar Se mandar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto